Bora meu DJ, apaixonar os corações Explode brega 1.0, rei dos graves Passou a fase de brincar De amor, por favor não insiste Que a paciência já esgotou Ficar só por ficar não dá Não me procura, sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica no resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica no resto da vida Eu quero amor que fica no resto da vida Eu quero amor que vai ficar no resto da vida Eu quero amor que vai ficar no resto da vida Por favor não insiste Por favor não insiste Que a paciência já esgotou Não me procura, sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra, sai, me deixa em paz E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai ficar no resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica no resto da vida Eu não quero amor que vai ficar no resto da vida Eu não quero amor que vai ficar no resto da vida